Todos nós em criança sonhamos ser isto, ser aquilo. Eu sonhava ser atriz. E consegui. Com muita luta, com muita perseverança, com muita vontade de ser atriz. Numa época em que não era fácil. Claro que para isso tive que lutar muito, tive que vencer muitos obstáculos. Tentem cumprir os vossos sonhos. Sigam o vosso sonho. Vão ver, conseguem. É só querer. E partilhem os vossos sonhos connosco. Em sonhemgrande.pt Vá lá.